Você botou fogo na fogueira, que se enviou no coração Você lava tudo a brincadeira, que me deixa louco de panchão Você é tudo a fora da fogueira, que me conhece de tudo a coração Você é tudo a brincadeira, a fone de santo de paixão No dia que eu vi a minha cabeça, eu me pego o jeito que eu não quero O meu modo vai com a mulher, eu não sou doido, mas não tem juízo 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 No céu da liberdade Vai pra mó vila Ninguém sabe se é o meu céu ou o que é Quem é rico ou nem do rico Quem é pobre ou a fé Mas o pobre vê Pela estrada O avalho de Jesus Vem de perto o galo da pina E quando canta a monta de boa Vai manhando os pés O rio de aço e a água fresca é doce Vai manhando coisa grande É coisa que promove O cristão que está na fé Puxa o palo da pina Puxa o palo da pina Eu vi a menina e saia que eu fui até O namorado se não contou bem Já do dia a pena Puxa o palo de duas caras Puxa o palo da pina 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 Quando eu me ponho pra garotos um refotô Chega a ser aquilo bom que me botou Quando eu me ponho pra garotos um refotô Chega a ser aquilo bom que me botou Corta a mariqueta marinhosa Chega a ser aquilo bom que me botou É tudo bom que me botou Tem uma moreninha e também uma marrom Uma lourinha sofisticadinha Chega a ser aquilo bom que me botou A aquilo, aquilo, aquilo bom Chega a ser aquilo bom que me botou Vixe! A aquilo bom que me botou Chega a ser aquilo bom que me botou A aquilo, 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 aquilo bom Chega a ser aquilo bom que me botou Quando chega o domingo Vou correndo por meu dor Chego na praia e chego por meu dor A aquilo, aquilo, aquilo bom A aquilo, aquilo, aquilo bom Chega a ser aquilo bom que me botou A aquilo, aquilo, aquilo bom que me botou A aquilo, aquilo bom que me botou Chega a ser aquilo bom que me botou Oh, 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 hey, hey Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nunca me acorda com a nossa vara Serraio, sem o dito da terra civilizada 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 Eu, amor, não vou-se embora Fique mais um bocadinho Se for que for, se eu venho o sol Vai dançar mais um bocadinho Quanto eu entro numa parra Não quero sair mais nada Vou até quebra-navar E pegar o safon Se apagou, o safonê no timor A safonê no barulho E o forró continuou O safonê no timor E a safonê no barulho E eu vou rolar contigo Meu amor, não nasce embora Fique mais um caminho Se você só tem medo Vamos dançar mais um tiquinho Quando eu levou a falar Não quero sair mais não Vou até quebrar a mão E pegar o salão 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 E pegar o salão Atenção, meu gente Vocês já rezaram no forró Rezar, fazer uma oração no forró Mas hoje nós vamos fazer Nós vamos tentar uma música pro menino Em prova de oração Fazer uma prova de oração Passei o domingo Aqui no Rio de Janeiro Nós estamos sentindo falta dele Se ele estivesse bom Ele estava no São João Ele é do primeiro quadro Ele é o forró E o prefeito Tinha escarado ele Vai jogar Outro ponto direto Outro ponto esquerdo Com o miguinho Quando chega o velho Já se o seu tempo Já se o seu tempo Eu sou o meu coração Eu não sou eu Só o rapaz Só o rapaz Só o rapaz Só o rapaz Só que o rapaz Só pra menina Eu sou o rapaz Agora que vira pena Dói Porque vira pena Dói Não é o que não vai vir Não dói A mão de mudar de fim Não dói E toma chato 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 Não é o que não vai vir Não dói A mão de mudar de fim Não dói Não é o que não vai vir Não dói A mão de mudar de fim Não dói Quando chega o verão É que já se senta no meu coração Sobre o rapaz, sobra a menina Sobre o rapaz, sobra a menina Sobre o rapaz Dormir que muda a pena dói O que muda de pena dói Dormir que muda a pena dói A mão que muda de pena dói Dormir que muda a pena dói Dormir que muda a pena dói O que muda de pena dói Dormir que muda a pena dói A mão que muda de pena dói Dormir que muda a pena dói Celso Bração E eu quero que vocês cantem comigo Tá na Suíça O povo cantou Em São Paulo do Josuário Não me apresentei Josuário O povo de São Paulo cantou Por que é que o povo de uma pessoa não vai cantar? Se eu fui um negro criado aqui E fiz essa música faz tanto tempo Todo mundo conhece essa música Eu vou começar Não me apresentei Josuário Não me apresentei Josuário Não me apresentei Josuário Não me apresentei Josuário O povo de São Paulo Não me apresentei Josuário Não me apresentei Josuário O povo de São Paulo Não me apresentei Josuário O povo de São Paulo Qual coisa é bem linda Eu sou Tá ouvindo voz de mulher Cadê a voz dos homens? Vai Nil, canta também Nil É por isso que no Brasil uma mulher foi presidente da república Porque a mulher tá na frente de tudo Vamos fazer a retomada, meu gente A retomada, cadê os homens? Aqui tem ou não? Eu acredito que tem É não? É É o mesmo somado Vamos testar agora um menino Lindo Os homens agora também Os homens agora também Os homens agora também Eu vou te abraçar E por toda vida nunca mais certo E aí E aí Obrigado Eu vou convidar Vou convidar o meu neto Jans Ele é compositor E Antigamente ele estava com uma dupla aí Cantando música do sertanejo Mas parece que ele quer cantar coisa do sertanejo Aí eu vou apresentar Afim de Cecília Lima Certo Certo Eu vou puxar a música que depois eu boto ele pra cantar Eu vou apresentar Eu vou apresentar Eu vou apresentar Eu vou apresentar A CIDADE NO BRASIL 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 Tu me amas pelo mundo e me doas, meu amor Tu me faras passar e morrar em minha dor Vem ver se eu me acuse, por favor Não me adianta, não, eu te auro, minha dor, meu amor E não te arroja, não te arroja Música 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 Simão! 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 Vamos levantar a poeira agora! Porque João Pessoa é São João! Olha pro sábio amor, vê como ele está vivo Olha pra quem mora comigo, que lá no céu vai subir Olha pro sábio amor, vê como ele está vivo Olha pra quem mora comigo, que lá no céu vai subir Foi uma noite que bares que tu queres, o coração O céu está nas mãos do pé, pois é a noite de santo O ar e é a paixão, já vai ao sábado Ele abenreta o seu olhar e recebeu o teu coração Ele abenreta o seu olhar e recebeu o seu olhar Quanto aos nossos? Noite igual a essa, e tu me desce o coração, o céu estava todo em presta, pois era a noite de santo alá, e a sua manhã, o jovem parcial do salão. Me abençoa, o céu estava todo em presta, pois era a noite de santo alá, e a sua manhã, o jovem parcial do salão. Me abençoa, o céu estava todo em presta, pois era a noite de santo alá, e a sua manhã, o jovem parcial do salão. Me abençoa, o céu estava todo em presta, pois era a noite de santo alá, e a sua manhã, o jovem parcial do salão. Me abençoa, o céu estava todo em presta, pois era a noite de santo alá, e o jovem parcial do salão. Me abençoa, o céu estava todo em presta, pois era a noite de santo alá, e a sua manhã, o jovem parcial do salão. Me abençoa, o céu estava todo em presta, pois era a noite de santo alá, e o jovem parcial do salão. Me abençoa, o céu estava todo em presta, pois era a noite de santo alá, e a sua manhã. Me abençoa, o céu estava todo em presta, pois era a noite de santo alá. Me abençoa, o céu estava todo em presta, pois era a noite de santo alá, e a sua manhã. Me abençoa, o céu estava todo em presta, pois era a noite de santo alá, e a sua manhã. Me abençoa, o céu estava todo em presta, pois era a noite de santo alá, e a sua manhã. Eu quero me travar o pé de pão Quero me travar pra tirar dor Depois eu quero tirar o pão Depois eu quero tirar o pão Mas só peço qualquer um Depois eu quero tirar o pão Mas depois eu quero tirar o pão Mas só peço qualquer um Oi, moleque! Tem gente que pensa que eu sou Porque eu só falo e tiro a cor Realmente eu quero tirar o pão Mas depois eu quero tirar o pão Mas só peço qualquer um É, eu quero tirar o pão Mas só peço qualquer um Mas só peço qualquer um Mas só peço qualquer um E eu quero tirar o pão Mas só peço qualquer um Mas só peço qualquer um Aí acontece o que acontece Mas se abre a cabeça Até o meu 안el É, eu quero tirar o pão O papo, que me dá fumé Dona aí, te lutar, me cala, me cala Daí, me pôr, me pôr, me pôr, me pôr, me pôr, me pôr Daí, te cumprir de cheiro Sá claro, tem dinheiro Pouta os danç bars, não ser Começamos a orar Oh, meu pai, bate um descarga, não é tão melhor Corres, eu creme, não tem como o meu sol Jovem, altri, vai pra cheiro Só galho e não te tem Você vai dançar, não ser Eu fiquei tão triste naquele sanjão Porque você não veio, você não veio alegrar meu coração Fiz um óbvio, a dor que teve esperei em você De amor perdido, coração perdido, por eu bem querer De amor perdido, coração perdido, por eu bem querer Agora minha tristeza, mandei embora você se roube Na hora que o amor chegou Pra nós embora convida, você se acompanha o nosso Tem tanta fogueira, tem tanto horror Nem muita brincadeira, todo mundo me pegando Mas adivinhação, seja o mal ou não Eu só falo, não, não tenho alegria Só porque não vem, só porque não vem Quem eu queria Só porque não vem, só porque não vem Quem eu queria Já nem a fada, no trão, na bandadeira Não gostei da brincadeira, só tanto é me enganou Vai correr pra pena, na pena, vem meu olho Não vacia a água, se derramou Olha, vou agradecer hein Secretário, Maurício Puriquim e André Coelho Você e meu abraço Vocês estão de parabéns que estão fazendo um grande samsung Bom, e até sábado o pisado é ele Ô Pinte, o prefeito de João Pessoa, Luciane Cartate Eu quero mandar mais um abraço E eu vou convocar vocês Mais uma vez Pra cantar comigo Vamos acordar João Pessoa Quem tiver domingo vai acordar comigo Vamos lá Eita, Vida Boa, Ferreira 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 Pra que tanto vier sem o seu amor Pra que tá no frio sem o seu amor? Pra que tá na mulher se você não tá aqui? Pra que chorar sem a mente ou sofrer? Pra que tantas estrelas que deram no céu? Pra que tanta barroa se você é meu? Pra que tanta esperança se você não vem? Pra que tá no seu fim de perto? Eita, vamos lá! Pra que tá na rua sem o seu amor? Pra que tá na rua sem o seu amor? Pra que tá na rua sem o seu amor? Tira, tira! Eita, vamos lá! Eita, vamos lá! Eita, vamos lá! Pra que tanto dinheiro sem o seu amor? Pra que tanto frio sem o seu calor? Pra que tanta mulher se você não tá aqui? Pra que chorar sem a mente ou sofrer? Pra que tantas estrelas que deram no céu? Pra que tanta barroa se você é meu? Pra que tanto frio sem o seu amor? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.